Música Música Te louvamos por fé grande em Deus E imploramos teu santo favor Anjos te louvam a vocês E nós também te damos louvor Salve teu povo, ó Deus criado Pelo teu grande e rico poder Dá-nos na fé maior e dor Para que o mal possamos vencer Vem ao teu reino eterno de paz Sobre teus santos Vies dominar Pela palavra Para a eternidade Tu nos farás Na glória em paz Vem ao teu reino eterno de paz Sobre teus santos Vies dominar Vies dominar Pela palavra Vies dominar Vies dominar Pela palavra A glória entra